As imagens das câmeras de segurança mostram quando um homem com capacete invade a casa e atira várias vezes. Depois ele sai correndo e é perseguido por pessoas que estavam na casa. O crime aconteceu em Rio Verde. O atirador foi identificado como Danilo Miguel dos Anjos. De acordo com a polícia civil, ele teria sido contratado por Sidney Rodrigues da Silva para matar um dos moradores da casa. A vítima é um homem de 36 anos que tinha dinheiro a receber de Sidney e teria cobrado o valor por várias vezes. Insatisfeito com a cobrança, Sidney decidiu matá-lo e contratou o pistoleiro. A vítima só sobreviveu porque desconfiou que o homem com capacete que invadiu a casa dele não era um assaltante e fugiu conseguindo escapar dos tiros. Os disparos atingiram apenas o carro que estava na garagem. A vítima acionou a polícia que rapidamente identificou os envolvidos e fez as prisões. O pistoleiro já tem passagens por crime contra a vida e o mandante é investigado por outros crimes razoavelmente conexos. A polícia civil tem indícios de que este crime está relacionado a outros semelhantes praticados na região de Rio Verde. E por isso instalou uma força-tarefa para investigar a possível atuação de uma facção criminosa. A superintendência de polícia judiciária identificou vários homicídios ocorridos ali na região de Rio Verde. Todos, utilizados os mesmos modos operandi, tendo como vítimas pessoas sem antecedentes criminais. E nós informamos nessa oportunidade que todo o estado de Goiás está sendo monitorado. E todos os crimes que forem identificados, tendo semelhança entre as situações, inclusive com o envolvimento de facções criminosas, serão devidamente investigados e os seus autores punidos.